Estrela Dispar-se também da tolipocrisia Sinta que o rock a sua alma invade Vestindo um mundo ingênuo de alegria Estrela 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 Liberte-se das grades dessa vaidade E dispa-se de verde toda falsidade Viva a mocidade cheia de ilusão Que canta com seu jovem coração Fire de você as vestes da maldade Dispasse também da tola hipocrisia Sinta que o rock a sua alma invade Vestindo o mundo ingênuo de alegria E-e-e, strip is rock 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 E-e-e, strip is rock